Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minhas mãos e adora Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e adora Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e adora Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e adora Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, pra sempre Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, pra sempre Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e canta Fico feliz, bem-vindo a casa, peguei minha voz e adora Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, pra sempre Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Bendita o nome do Senhor, pra sempre Senti! 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 Senti!